Música Fala comigo, Marco Aurélio da Edson News, bachada Champions League Estou aqui com o vice-presidente Big Mig do Abusadinho Futebol Clube Big Mig, a pergunta que eu tenho te falar é o seguinte É o segundo ano no campeonato Isso O ano antecedeu, vocês ficaram nas quartas de finais O Inter de Limão, foi o único clube a ganhar o Inter de Limão Vocês perderam, o primeiro jogo foi? Foi em Caxias, perdemos de 1 a 0 E no segundo jogo? No segundo jogo a gente precisava de dois gols de diferença Conseguimos fazer 2 a 1 Mas infelizmente foi para os pênaltis e a gente perdeu nos pênaltis É, mas nos 90 foi o único time que ganhou o Inter de Limão Ficaram ali Esse ano 2018, o Abusadinho, como é que vem o Abusadinho? O projeto do Abusadinho, como é que está sendo as contratações Os projetos para 2018 do Abusadinho Futebol Clube? O Abusadinho é um clube que foi montado com um rapaziada lá na minha rua E fomos para a Societe, fomos campeões no Societe, no Jardim Olimpo E depois o time deu uma recaída por motivos financeiros Ano passado a gente decidiu voltar com esse time E a nossa diretoria, graças a Deus, é uma diretoria muito boa, muito unida, muito forte Montamos o time, saímos para o Limão nas quartas Ganhamos o Limão nos 90 E esse ano, graças a Deus, a nossa diretoria reforçou um pouco mais o time Estamos vindo bastante forte Eu vejo times grandes A gente, assim, do Abusadinho, tem um objetivo De ser campeão Lógico, todo time aqui quer ser campeão Mas o nosso objetivo principal aqui É ficar conhecido É ter o respeito das outras equipes Entendeu? E quem sabe, consequência, venha o título O principal, para o Abusadinho, é chegar aqui e ver que o nosso time está reconhecido Que o nosso trabalho está sendo bem feito Esse ano não vai ser diferente Então estamos vindo para ser campeão Só o destino que irá dizer De 32 equipes, só uma vai ser Eu acho que das 32, todos querem ser Ninguém vem aqui para cumprir tabela A equipe está muito reforçada em compensação do ano passado Quem segue a gente no Facebook Está vendo as divulgações das contratações Não vejo um time que tenha um elenco melhor ou pior que o meu Eu vejo todas as equipes aqui com chance de ser campeão E esse ano é isso Estamos vindo para ser campeão E seja o que Deus quiser A nossa parte vai ser feita A estrutura que a gente está montando Graças a Deus é uma estrutura muito boa Na minha humilde opinião Até melhor que de algumas equipes Segundo vem para ser campeão Como você falou aqui, citou aqui, ficou nas quartas de finais Nós sabemos que todo ano há uma mudança nos clubes Teve perda Teve perda Mas vocês conseguiram repor essas peças que saíram, é isso? Com certeza As perdas que saíram com certeza vai fazer muita falta O futebol faz a gente criar uma amizade Um vínculo com o ser humano muito forte E os jogadores que saíram são meus irmãos hoje Eu desejo que eles tenham um excelente campeonato Mas como eles saíram e chegaram peças novas Agora eu tenho que defender as que chegaram E as que chegaram com certeza irão fazer um trabalho tão bom quanto o que eles fizeram Ou até melhor E os amistosos, como é que estão sendo amistosos? O Abusadinho já tem entrado em campo? Já tem botado os jogadores de papo lá? Fizemos um amistoso Sem ser esse domingo que passou O domingo anterior Ganhamos de 5 a 2 De quem? É um grupo de futebol que tem ali no campo Novo campeão do Gresip Eles quiseram marcar Apesar de ser um grupo Era uma equipe bastante forte Que joga junto há bastante tempo São entrosados Fomos lá Fizemos 5 a 2 Domingo agora O que passou foi folga E esse domingo agora Nós temos um amistoso no campo do Caixa d'água 10 horas da manhã Lá em Nova Campina Contra o time do América da Ilha Convoco a torcida do Abusadinho Convoco as pessoas que seguem o Abusadinho E curtem a página e o Face E que queiram se aproximar da diretoria É só procurar os diretores no Facebook As nossas divulgações estão sempre lá E a gente convoca a torcida e pede para as pessoas virem e apoiarem a equipe O nosso projeto é um projeto um pouco diferente das outras equipes, eu acho Em questão de patrocinadores Nós estamos buscando agora botar a equipe com o CNPJ Temos projetos, a gente apresenta o projeto para os patrocínios É uma coisa bastante séria Temos nosso carimbo Temos nosso... Nós temos praticamente tudo que uma equipe grande precisa ter Só somos novos Mas se Deus quiser daqui uns anos Com certeza Vamos ser muito reconhecidos como uma equipe grande Isso eu tenho certeza E enquanto eu estiver aqui Enquanto eu estiver respirando O Abusadinho vai resistir E o Abusadinho vai sim estar no meio dos grandes Com certeza O Big Mico, para encerrar aqui Uma contratação assim que você possa falar para o Abusadinho Nós sabemos que todos os atletas são importantes ali Nas suas respectivas funções Mas sempre tem aquela contratação que é o chave do time Vocês tiveram essa contratação esse ano? Qual o nome desse atleta? Você pode falar o nome desse atleta? Você pode falar assim É o carro-chefe do Abusadinho Assim, eu não posso falar que é o carro-chefe Porque esse ano Eu fui até chamado a ser treineiro desse time E eu acho que para você ser técnico do Abusadinho esse ano Tem que ter postura Porque você não... O meu banco ele está muito forte Tanto quanto os meus titulares Então para você tem que ter um jogo de cintura Todos são bons Se eu tiver que escolher um Eu, conhecido Eu colocaria o meu capitão Que continua comigo Que é o Mahalia Que é um jogador bastante conhecido Mas eu tenho um jogador diferenciado Que ele foi campeão invicto pelo Azulão No campeonato ano passado E foi artilheiro Isolado do campeonato Não é tanto conhecido na Várzea Não sei porquê Graças a Deus Quem descobriu ele foi o Abusadinho E ele veio para o Abusadinho E ele é o bruxo da Várzea O nome dele é Kelvin Madeira Já foi até anunciado no Facebook E podem ter certeza que ele vai fazer de tudo Para levar essa artilharia desse campeonato Big Mick Quero aqui desejar ao Abusadinho Boa sorte no campeonato Esse campeonato de 2018 promete Muitas equipes fortes Conforme falou aqui o Big Mick Equipe muito qualificada A Champions League como sempre Surpreendendo os campeonatos aqui Um campeonato mais forte do que o outro E é isso aí Parabéns para vocês aí Pela diretoria e administração de você Obrigado O trabalho que você vem feito na internet Eu estou acompanhando É um excelente trabalho Agradeço a oportunidade de ter falado aqui E como o nome do time é Abusadinho E eu sou um abusado O Abusadinho vem forte E o nosso desejo É tirar a invencibilidade dos times Que vem aí desde 2015 Sem perder Cuidado que os meus sarobinha Que pra vocês chamam de sarobinha Que pra mim são craques bravos da bola Cuidado tá 2015 pra 2018 Muita coisa mudou E aqui Aqui se pegar o Abusadinho A invencibilidade acaba Ó Tá aí Tá feito aí o duelo aí Já dentro de campo Com um duelo saudável né É saudável Então tamo junto aí Boa sorte o Abusadinho Obrigado Pachada Chambul Se inscreva no canal Vai lá dar um like lá Valeu obrigado Tamo junto Tchau 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 Tchau